Nem deslonaram o caminho, vamos ver quantos minutos vai gastar É que as cordas estão emboladas lá, senão eu tinha que muito a trazer Tira a roupa! Tira meu primeiro cara! Tira a roupa! Tira a roupa! Tira a roupa! Pega a faca pra cortar a corda Pega a faca lá, motorista Ô motorista, vai cortar a corda lá, motorista Tá enroscado ou não? Ô motorista, facilita lá, motorista Facilita lá, motorista Não tem jeito, né? Faz assim mesmo, não vai dar tempo Olha lá, um minuto e trinta e três, já tá acabando É muito rápido, hein, irmão? Que lindo e moroso que eu vou entregar no caminhão, né? Qual é? Meu Meu cheguei pra ter foi que eu não cheguei o caminhão A corda da montanha, vamos cortar Ah, não vou aguentar, vamos tirar com corda e tudo Desamarrado 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 vai desamarrar, vai Ah, já Desamarrado na rua, ó Devia ter desamarrado na rua, meu Já vim desamarrado Já vim desamarrado Já vim desamarrado É? É? Maravilha Ó, só briga ali pra segurar, rapaz Enquanto o título chegou, ó Daí eles falam Fala, motorista Aí o peguinho ajudou Ninguém vai pôr a mão no saco quando o título não chegar Já tava um minuto Não, realmente Ó, é dois minutos e 48 É oito É oito É oito